Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A vereadora coronel Adriana, autora das homenagens, comentou sobre a importância do reconhecimento dos profissionais que atuam na área de segurança e também sobre o trabalho realizado pelo tenente coronel em Piracicaba. É uma iniciativa já antiga na casa do capitão Gomes, ele gentilmente nos cedeu a possibilidade de conduzir essa solenidade que é muito importante num país que a gente vive hoje, cujo tema em voga é a segurança pública, nada melhor do que hoje a gente vir aqui e reconhecer o trabalho desses homens que dão a vida, viu gente? Dão a vida para proteger todos nós, para garantir o nosso direito de ir e vir. É muito importante que a gente reconheça sempre o trabalho deles. Nós estamos também aproveitando essa oportunidade como medida de economia que é a nossa linha, também fazendo a solenidade de entrega do título de cidadão piracicabano coronel Cerqueira, que é uma pessoa extremamente leal, é uma pessoa extremamente culta, correta, que veio para Piracicaba como capitão, abraçou a cidade, foi promovida aqui como a major, foi promovida aqui a tenente coronel, assumiu o comando do batalhão, conduziu muito bem as atividades do batalhão, tanto é que Piracicaba hoje é uma das melhores cidades para se viver em termos de segurança pública. Tudo devido ao trabalho de quem? Desses policiais que estarão sendo homenageados aqui hoje. E profissionais do direito foram homenageados na última terça-feira durante solenidade aqui na Câmara. Acompanhe. O Dia do Advogado, Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia Piracicabana, foram lembrados durante reunião solene, promovida pelos vereadores Matheus Heller, Paulo Henrique Ribeiro, Paulo Campos, Oswaldo Ayrton Esquiavolim, Otozão. Sem advogado não se faz justiça. Foi assim que definiu o vereador Paulo Henrique em entrevista à TV Câmara. Existia um adesivo antigamente que dizia assim, sem advogado não tem justiça. Eu acho que é muito importante essa profissão, até mesmo para que as pessoas possam valorizar um pouco mais. Olhar o advogado com um olhar de justiça, um olhar que possa acreditar que é um profissional que vai estar exercendo o seu trabalho e fazendo justiça para ajudar todos. O advogado é indispensável à administração da justiça. Portanto, uma data muito especial. Estamos hoje homenageando a doutora Clarissa Magalhães Esteca, uma excelente advogada criminal. Razão pela qual me sinto muito honrado nessa noite em poder homenageá-la. Não só ela, como os demais colegas também, que, enfim, a casa repleta hoje de advogados. Razão pela qual eu me sinto muito feliz e me sinto em casa. Então, o advogado é a essência da sociedade, onde eles são protetores da lei, defensores de todas as pessoas que literalmente não são culpadas. E, com certeza, até aquelas que são culpadas também eles defendem. Mas, como que é? O advogado é defensor de todos. No evento, receberam homenagens os advogados Luiz Roberto Beltrame, Fernanda Dalpiculo, Clarissa Magalhães Ferreira, João Carmelo Alonso e Giovana Consumanho, que falou em nome dos homenageados. Essa homenagem representa, acho que para toda a classe de advogado, um reconhecimento, porque é uma luta todo dia para a gente, né? A gente luta todo dia por um direito, por uma lei, por uma causa. E quem reconhece a gente, assim, às vezes é um amigo, às vezes é familiares. Então, para a gente, assim, é muito bom ter essa recompensa, né? Para a gente é uma recompensa isso aí. A solenidade foi presidida pelo vereador e também advogado Laércio Trevisan Jr. A importância do dia municipal em defesa das prerrogativas dos advogados de Piracicaba é muito importante ela acontecer, ser reconhecida, tanto no seu aspecto da defesa e da valorização do profissional advogado na cidade de Piracicaba e região que a OAB Piracicaba representa. Vai ao ar pela TV Câmara, amanhã, o programa Câmara Convida, que contará com a participação do presidente do Conesp, que é o Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba, Wagner da Silveira, o Juca, que abordará a campanha da entidade em parceria aqui com a Câmara para pressionar o governo federal a reajustar a tabela do imposto de renda defasada em mais de 80%. O segundo bloco do programa contará com o vereador Carlos Alberto Cavalcante, conhecido perante seu eleitorado como Carlinhos Cavalcante. Ele ficará no cargo pelo período de 30 dias, em substituição ao médico Paulo Serra, que solicitou o afastamento. Carlinhos já foi vereador por dois mandatos na Câmara de Piracicaba. O Câmara Convida tem início amanhã, ao meio-dia, e contará com transmissão ao vivo pela TV Câmara, no Canal 8 da NET, no 9 da Vivo Fibra, e também em sinal aberto no 60.4 da TV Digital. E amanhã também, logo após o programa Câmara Convida, a TV Câmara exibirá o documentário Com o Amor Piracicaba, uma homenagem aos 251 anos da nossa cidade nesse mês de agosto. Confira agora um pequeno trecho desse documentário. Falar sobre Piracicaba é falar sobre minha vida. Minhas primeiras visões de Piracicaba era uma cidade bastante provinciana, pequena, verdadeiramente um quadrilátero. Se a gente for falar, por exemplo, da gastronomia, a gente tem a nossa cachaça, a gente tem o peixe da Rua do Porto e a famosa pamonha. Eu sou apaixonado por Piracicaba desde criancinha. Piracicaba era conhecida como Atenas Paulista, dado o seu alto nível cultural e desenvolvimento intelectual do seu povo. É realmente o ar que eu respiro. É minha casa, Piracicaba é minha namorada, minha mulher, minha amante, minha mãe. Obrigado, Piracicaba. Convidamos você a acompanhar esse documentário produzido aqui pela TV Câmara amanhã, logo após o programa Câmara Convida. E o vereador André Bandeira esteve no Paraíso das Crianças, localizado em área do Zoológico Municipal de Piracicaba, no Jardim Primavera, para verificar a situação dos brinquedos adaptados voltados para crianças cadeirantes ou com dificuldade motora. A reportagem é de Rebeca Paroli. São apenas dois brinquedos adaptados para crianças com deficiência instalados em um espaço inclusivo, ou seja, próximo a muitos outros voltados para as demais, no paraíso das crianças. Mesmo assim, esses brinquedos são muito pouco utilizados. O vereador André Bandeira esteve no local na semana passada, juntamente com três mães, Regiane Momesso, Vivian Oliveira e Bianca Lopes Folegote. Bianca contou as dificuldades que enfrenta para ir ao local com sua filha Sofia. Outras crianças brincando, que não são portadoras de necessidades especiais, sempre tem, sempre. E aí, às vezes, a gente vai falar alguma coisa, a mãe acha ruim, é complicado. Eles sentem vontade de brincar muita, muita, e a gente tem muita dificuldade. Não tem... É muito difícil eles brincar, muito. Daí eles passam a vontade. O diretor do Zoológico Municipal e Paraíso da Criança, Tiago Vilalta, instalou os brinquedos no local inclusivo. Mas ele explica que há muitos casos de uso inadequado dos equipamentos, devido à falta de conscientização da população. Os brinquedos que são adaptados para cadeirantes, eles têm uma estrutura para receber a cadeira, eles são equipamentos mais baixos, né? E isso, às vezes, causa acidente por conta de crianças que não são cadeirantes. Eles acabam brincando, utilizando, né? Com a presença de adultos, dos pais, e eles acabam, às vezes, se machucando pelo equipamento não ser apropriado, né? Para uma criança que não vai estar sentada na cadeira. Então, é assim, a população que usa, né? Que vê o brinquedo e tem os adesivos que são especiais para cadeirantes, e as pessoas acabam não respeitando e usando mesmo assim. Bandeira já pediu ao Executivo estudos para a instalação de brinquedos adaptados em áreas de lazer, playgrounds e parques do município, como ocorre na cidade de Curitiba. Ele também comentou sobre a falta de conscientização da população em relação aos brinquedos adaptados. A gente está aqui com algumas mães presentes no Paraíso da Criança, um local muito bacana da nossa cidade, muito bonito, que proporciona lazer não só para as crianças, para jovens, para adolescentes. A gente vê idosos caminhando nesse local, um espaço muito bacana para as crianças brincarem. E a gente tem essa iniciativa que a gente está solicitando ao Executivo Municipal a implantação no nosso município de brinquedos adaptados, voltados, principalmente às crianças. E que a gente teve um exemplo que praticamente viralizou nas redes sociais da iniciativa da cidade de Curitiba. Então, o que a gente quer é trazer para a cidade de Piracicaba essa iniciativa, esse trabalho voltado para o lazer das crianças com alguma deficiência ou mobilidade reduzida, que hoje a gente já tem aqui no Paraíso das Crianças um brinquedo voltado para essa questão com acessibilidade, mas ainda temos o problema do mau uso. Infelizmente, não só pessoas com falta de consideração, com falta de respeito, mas até podemos chamar de ações de vandalismo com esses brinquedos que já foram quebrados inúmeras vezes. E eles têm que, por obrigação, estarem aqui para oferecer uma opção de lazer não só para essas crianças, mas para as mães, para os pais, para as famílias no dia a dia poderem vir aqui ou num dia de semana como o dia de hoje ou num final de semana como isso aqui fica cheio para essas crianças poderem ter uma opção de lazer e principalmente junto com outras crianças que não têm nenhuma deficiência. A gente poder promover a inclusão, o lazer e a participação dessas crianças dentro da nossa sociedade de uma forma plena. A agenda de eventos e o resumo da reunião ordinária que tem início daqui a pouco, às 19h30, você fica sabendo agora com a repórter Isabela Sabélico. Boa noite. Até então, não há licitações agendadas. O presidente da Casa de Leis, vereador Matheus Heller, promove sessão solene amanhã, às 7h30 da noite, para comemorar o Dia Nacional dos Bancários. O evento acontece no Salão Nobre da Câmara. Em instantes, tem início a reunião ordinária desta noite. Em discussão única, os vereadores vão analisar duas moções e seis requerimentos. Em segunda discussão, dois projetos de lei e, em primeira discussão, seis projetos de lei. A tribuna popular será utilizada por Fernando Cunha e Paulo Andrade. Os populares falarão, respectivamente, sobre os temas 25 anos do Centro de Oncologia da Santa Casa de Piracicaba e poderes que não respondem à altura. E haverá, inclusive, a entrega da moção número 16 de 2018 ao Instituto de Urologia de Piracicaba, feita por meio do vereador André Bandeira. Tchau e até semana que vem. Às segundas e quintas-feiras, o Jornal da Câmara apresenta as vagas e ofertas e empregos disponibilizadas pela Centro, que é a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Confira. Há vagas disponíveis para assistente fiscal, balconista de frios para supermercado, confeiteiro, consultor comercial externo, cozinheiro, design de sobrancelha, encarregada de limpeza, instalador de ar-condicionado, mecânico de manutenção de empilhadeira, mecânico de manutenção de máquinas, mecânico industrial, monitora de cozinha, montador de estruturas metálicas, motorista de carreta, oficial de manutenção, operador de máquinas de terraplanagem, pizzaiolo, supervisor de vendas, vendedor externo de TV por assinatura, internet e telefonia, e vendedor interno de eletrodomésticos, móveis e portáteis. E para as pessoas com deficiência, há vagas de agente de fiscalização de estacionamento rotativo. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde, e às sextas-feiras, das oito às quatro da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br. No Jornal da Câmara, a agenda cultural para o seu fim de semana. Olá, acompanhe agora alguns dos eventos que acontecerão esse final de semana aqui em Piracicaba. Durante esse final de semana, acontece o quarto encontro regional do Maracatu do Baque Virado de Piracicaba. O evento acontece na sexta, no sábado e no domingo, e é ministrado pelo artista plástico pernambucano Tony Azevedo. No dia 31, haverá uma roda de conversa e uma exposição fotográfica no Sesc Piracicaba, a partir das sete horas da noite. Já no sábado e no domingo, serão oferecidas apresentações no Lago dos Pescadores. As inscrições para o encontro são gratuitas e podem ser feitas no telefone que aparece aqui na tela. A Orquestra de Piracicaba recebe neste sábado Luiz Fernando Venturelli, o brasileiro mais jovem, a tocar em uma das casas de concertos mais respeitadas no mundo em Nova Iorque. Luiz é violoncelista de 18 anos e já ganhou seis prêmios de música no Brasil e no exterior. As apresentações são gratuitas e acontecem no Teatro do Engenho em dois horários, às 5h30 da tarde e às 8h da noite. E ainda no sábado, o cantor e compositor Carlinhos Vergueiro irá se apresentar no Sesc Piracicaba com o seu show O Cúmulo do Samba. Carlinhos é conhecido por suas parcerias com Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Toquinho e entre outros cantores da MPB. O show começa às 8h da noite e tem entrada franca. O SESI, na qual será realizada a apresentação, é na Avenida Luiz Ralf Benatti, número 600. Por hoje é só, pessoal. Aproveitem o final de semana. Até a próxima! E agora a previsão do tempo para os próximos dias. Confira aí. Música O clima continua quente nos próximos dias. Amanhã, o sol permanece o dia todo e os termômetros ficam entre 16 e 32 graus. No sábado, a mínima é 17 e a máxima 33. O domingo será de sol, algumas nuvens e há previsão de chuva à tarde e à noite. A temperatura fica entre 17 e 31 graus. E as reportagens exibidas nesta edição você pode revê-las no nosso site camarapiracicaba.sp.gov.br Lembrando que o Jornal da Câmara também é reprisado na nossa programação. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição do Jornal da Câmara com a apresentação da jornalista Rebeca Paroli. Até lá! Jornal da Câmara 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 Jornal da Câmara